Olá, tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo aqui do canal. Eu hoje vou falar de um assunto que é muito discutido pela sociedade, que é sobre educação. É complicado a gente falar de educação, que é a prioridade para qualquer base de desenvolvimento num país em que não prioriza a educação. Ela não é colocada numa forma como deveria ser. Pelo menos eu tenho essa opinião. Por quê? A gente vê aí um quadro muito triste de pessoas, uma grande maioria da população, até em fases que deveriam estar na escola, estudando, ainda não sabendo nem ler e nem escrever. Tanto a população infantil quanto a nossa população adulta também. E a gente vê que isso é um reflexo de o quanto, ao longo de muitos anos, historicamente, a gente vê que a educação não é prioridade aqui no nosso país, infelizmente. A gente vê ações, vê organizações não governamentais que promovem vários projetos de educação e tudo com interesse, obviamente, de reforçar, melhorar o nível de educação no nosso país, mas a gente vê que as autoridades competentes, que é um dever do Estado, a gente não vê essa educação da forma tão elevada como deveria. Então, a gente entende o seguinte, como a gente pode ter um país que busca um avanço, um desenvolvimento, se não prioriza a educação? Não tem como, gente. A educação é a base para qualquer evolução humana, qualquer evolução social, qualquer evolução econômica. Se não tiver a educação colocada na sua base para que, a partir dela, se consiga um processo de evolução, a gente não vai ter essa evolução nunca. Nunca o país vai crescer se não priorizar a educação. A gente ainda tem uma população que vive em uma vida extremamente de vulnerabilidade. A gente tem aquele nordestino lá dos, daqueles lugares mais longínquos daqui do Brasil, que a gente sabe que o Brasil é um país continental, que não tem acesso à educação. A educação, ela não é de uma forma democrática, onde todos que têm direito ao acesso, de tê-la, porque realmente não chega à educação em diversas partes do país. A gente vê também aquela professora, aquele professor, aquele profissional da educação, se esforçando ao máximo para promover, da melhor maneira, através do seu esforço, do seu empenho, chegar à educação em áreas das mais precárias possíveis. Mas a gente encontra diversas dificuldades, uma infraestrutura que não existe, então tem que estar, assim, praticamente tirando água das pedras para conseguir fazer alguma coisa positiva nesse sentido. Então, eu vejo que isso aí ainda é uma grande batalha aqui, mesmo que tendo várias, a gente conhece várias organizações não governamentais, que ajudam bastante, reforçam com projetos educacionais em diversas áreas, mas sempre ainda é insuficiente, porque a gente não vê o Estado, um Estado como um todo, priorizando a educação para que, a partir dela, encontre um processo de evolução, de progresso, enfim, de melhoria em todos os níveis. Então, eu vejo que isso ainda é um grande problema aqui, quando deveria ser, justamente, um problema menor. Mas tudo está associado a uma história, né? Porque, historicamente, sempre a educação não foi colocada como prioridade, porque desviam pelas que são direcionadas para a educação, para fazer outras coisas diferentes. Entra o governo, sai o governo, a educação, por mais projetos que se criam, sempre projetos que, de repente, eles não seguem aquele processo inicial, então aquilo acaba sendo deficiente e a gente continua tendo os mesmos quadros de uma grande camada da população sem acesso, outras não têm grandes melhorias nesse sentido. Encontra também, até mesmo, profissionais que habilitam nas suas, vamos dizer assim, nas suas carreiras, que também não encontram emprego. Então, é muita dificuldade que a gente encontra para que, realmente, a educação seja de excelência. Então, precisa muito, muito esforço da sociedade civil, precisa muito esforço das nossas autoridades, precisa todo o empenho, todo o engajamento em prol da educação e colocado, uma vez por todas, como prioridade para qualquer base de governo. Então, eu vejo que isso aí é uma coisa que precisa ser muito mais fomentada, realmente precisa se discutir, precisa cobrar das autoridades esse tipo de iniciativa para que a gente realmente veja uma prosperidade. Porque, veja bem, eu fico pensando assim, essa criança que não tem ainda o acesso que o dia deveria ter, como é que vai ser o futuro dessa criança? Como é que vai ser o futuro do país? Porque hoje as crianças, um dia, não vão deixar de ser crianças para serem adultas, irem para o mercado de trabalho, produzirem alguma coisa, seguir algum caminho e isso vai ajudar, ajudaria o país a crescer, óbvio, e tudo faz parte de um processo. Se a criança hoje, eu estou dando um exemplo de criança, não tem esse acesso, não é dado uma grande prioridade para isso, qual é o futuro que o país vai ter? A gente fica complicado. A gente tem bons exemplos que eu até vi na semana, duas semanas atrás, fiquei realmente muito até emocionado, de uma pessoa adulta, que aos 57 anos, quase à minha idade, agora aprendeu a ler e a escrever. Uma senhora que veio do Nordeste, do Rio de Janeiro, para tentar uma vida melhor, mas, por alguma razão, ela não frequentou a escola, mas veio frequentar agora. Por quê? Ela viu essa necessidade, ela viu que era importante, era uma forma de ela até se sentir livre, porque a educação também, ela é um sinônimo de liberdade, né? Porque com a educação, você enxerga melhor, você tem oportunidade, você consegue visualizar o seu conceito de vida completamente diferente. Então, eu fiquei muito contente de todo o esforço, de todas as dificuldades que ela tem, já passou na vida e, enfim, ela conseguiu, pelo menos, aprender a ler e a escrever. E daí, ela já está tendo outras perspectivas. Da mesma forma, eu também vi um jovem, por incrível que pareça, um jovem, que também teve as suas dificuldades e está hoje numa universidade à distância e, pelo seu empenho, pelo seu esforço, pela sua vontade, ele recebeu até uma bolsa para que ele não pudesse, não precisasse mais custear, porque ele vive uma vida bem complicada, bem difícil. Então, a gente vê bons exemplos, vê ainda que as pessoas têm interesse de melhorar a sua vida, de estar engajado nesse processo. Então, precisa ter mais iniciativa por parte do Estado, por parte do Estado. Eu acho que isso é que vai fazer com que a gente veja num futuro melhor de prosperidade e de sucesso para o nosso país. Eu penso assim. Então, vamos dar prioridade à educação. Viva a educação, porque isso é um sinônimo de liberdade, de progresso, de prosperidade, de felicidade para todos nós. É assim que eu penso sobre a educação. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixe o seu like, faça os seus comentários, compartilhe com os amigos e eu quero que vocês tenham, desejo a vocês uma semana maravilhosa, que tenha bastante sucesso, muita saúde e eu fico esperando vocês no próximo vídeo. Obrigado! 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 Obrigado!